Este acidente, registrado na noite desta quarta-feira, envolveu o veículo Mercedes-Benz C180 e este Fiat Uno. A colisão foi no cruzamento das ruas Tamuico, em Itabira, no centro de Pato Branco. Na Mercedes, os ocupantes dispensaram o atendimento dos socorristas, mas no Fiat Uno, que sofreu danos materiais de grande monta, um dos ocupantes precisou ser atendido pelo SAMU, sendo encaminhado para o atendimento hospitalar. A CIDADE NO BRASIL